Quer saber como funciona a pesca de oportunidade e como você vai usar isso ao seu favor para pegar o troféu na pescaria? Deixa comigo! Em muitas pescas que eu já fiz, eu já vi essa oportunidade fazer a diferença na pesca no dia inteiro às vezes, o que garantiu aquele troféu do dia num dia que às vezes não estava dando peixe nenhum. E a partir desse conhecimento, você vai ser uma dessas pessoas que vai conseguir pegar aquele peixe que pode fazer a diferença no dia. Então vem comigo e vamos ver como funciona essa pesca de oportunidade no alto mar. Aqui quem fala é o Yama, o seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. E para você que não conhece o canal Quer Saber Deixar Comigo, aqui a gente bate um papo muito longo sobre pesca, teoria, muitas curiosidades. E se você quer ir direto para as fisgadas, quer ir direto ver o peixe, o mar, a pescaria em si, então eu vou deixar um espaço aqui para você olhar os capítulos todos, porque eu não faço questão que todo mundo precise ver tudo, somente os interessados de verdade. Então você pode pular lá no capítulo que você quiser, está aqui. E você também pode ir na descrição para você ver direitinho qual que é o momento que acontece cada uma das coisas e pula direto para lá. Mas para você inscrito do canal, quer saber deixar comigo ou não inscrito, mas que sempre acompanha nossos vídeos, vamos lá bater aquele bom papo sobre pescaria no alto mar. E o tema desse vídeo é um dos principais que eu mais gosto de falar, que é a pescaria de oportunidade. E o que é a pescaria de oportunidade, Yama? Basicamente é você estar muito atento a tudo o que acontece ao seu redor, para você poder garantir a melhor chance da oportunidade de pegar o seu troféu. Isso porque na maioria dos pescadores que eu conheço, quando está pescando, ou está lá parado, só esperando, ou está segurando a vara aqui, tomando uma cervejinha, ou comendo um churrasquinho aqui, só segurando a vara, ou está lá meio dormindo, ou está pescando com o pé. E pouquíssimas vezes as pessoas estão prestando atenção no que acontece ao redor. Se você é um pescador atento e quer engatar o seu troféu, você tem que ficar atento a tudo o que está acontecendo ao seu redor, enquanto você está pescando. Seja no mar, seja num rio, seja numa represa, em qualquer lugar. Você tem que estar muito atento. Isso porque principalmente as pescas de plug, tem pescador que só vai pegar o plug, se vê que tem alguma coisa na superfície, se tem uma fritadeira na superfície, ou se alguém está pegando ela na superfície. Porém, a pesca de oportunidade é muito interessante para você, pescador que gosta de jogar um plug. Mas Yama, você está enrolando muito. O que é a pesca de oportunidade que você fala tanto? Ok, ok, calma meu caro aprendiz do Yama. Vou falar agora. O que é a pesca de oportunidade que eu sempre falo em muito vídeo e tem bastante gente que ainda não faz? É essa atenção de você olhar ao redor e entender se tem alguma oportunidade de pegar peixe grande. E tem algumas que são muito fáceis. Por exemplo, você está lá no meio do barco, de repente você vê uma fritadeira de peixe. Tem muito pescador que vê fritadeira acontecendo. O que é a fritadeira? É quando tem peixes pequenininhos ali, os peixes grandes vêm e começam a atacar e eles começam a fazer isso aqui na água. Parece que está fritando alguma coisa no óleo, fica toda estourando em cima da água. E parece mentira, mas tem gente que olha e fala, hum, o que é isso na minha frente? E eu falo, meu, é uma fritadeira, pega o seu peixe e joga em cima e não sei o que. Fico loucão. E a maioria dos pescadores que eu vejo, olha lá a fritadeira e fica lá, só olhando, falando, poxa, que bonito. Olha, tem um dourado ali. Ah, parece ter um molhete também. Nossa, agora apareceu lá também umas prejerevas embaixo daquele negócio. E não faz nada. Então, para você garantir alguns peixes diferentes e também para você conseguir pegar, às vezes, um troféu, muitas vezes isso é uma tremenda oportunidade. Então, tem a fritadeira que é o mais óbvio, mas às vezes tem também o rebojo. Às vezes você está ali pescando na boa, ao mesmo tempo que você está no poim poim, você está assim ó, só olhando aqui ó, de repente você viu um rebojão ali longe, grande. E pode ser peixe bom, que às vezes só vem um peixe aqui até meia água assim ó, pegou um peixinho em cima, mandou uma rabada e fez o rebojo. Nessa hora, meu amigo, pega a primeira vara de pincho que você tem, joga ali em cima, trabalha bem, faz ele trabalhar bastante o chocalho que tem dentro dele, ou do inglês, rattling. E aí, é capaz desse peixe voltar e atacar a sua isca também. Ou, às vezes você está aqui pescando, fez um flabote aqui do lado, já pega a sua isca, pum, joga ali também. Só toma cuidado para ver se não era algum amigo que jogou uma chumbada de 500 quilos ali e fez um flabote. E aí você foi enganado sem querer. Então, fica muito atento para tudo o que acontece. Outra coisa é estrutura. Eu já falei N vezes também. Às vezes você está lá com o seu piloteiro indo para o ponto, e aí quando você já está ali, mais de 20 metros de profundidade, pelo menos, 30 metros de profundidade, se você vê alguma estrutura boiada, geralmente poluição, mas às vezes pedaço de mato, alguma parte que se soltou ali do canal e foi lá para o meio do mar, muitas vezes tem peixe embaixo. Seja dourado, seja bijupirá, seja prejereba, seja o que seja, às vezes aparece peixe ali embaixo. E importante, sempre fala para o seu piloteiro não passar em cima, não querer encostar, porque aí vai espantar o peixe. Então, deixa sempre a uma distância de pelo menos uns 15 metros, para que você possa lançar e passar bem do lado ali da estrutura. Nessa hora é importante você treinar lançamento, para às vezes você sempre lança e acertar o ponto certo. Então, esse é um ponto aqui para você treinar quando você estiver pescando. Quando você estiver pinchando, não joga aleatoriamente para os lugares. Amira um ponto e tenta sempre acertar aquele ponto, porque toda hora que você estiver pinchando, você vai acabar treinando a sua precisão de arremesso. Isso é muito importante para essas horas específicas que vão aparecer essas estruturas, porque ele tem que passar do lado e não pode enroscar no lugar, porque se você enrosca e começa a puxar, começa a bagunçar, todo peixe que está embora, vai embora, foge tudo e estragou o ponto. Chamam de queimou o ponto. Então, a pessoa que vai lá, pum, jogou, enroscou no lugar, já era. Esse aí perdeu. Não pode ficar puxando e tal, senão os amigos também não vão pegar. Então, quem engatar primeiro, o certo é espera e deixa os outros pegarem os peixes que estão ali debaixo, porque às vezes é só um troféu que está embaixo de uma estrutura, e aí ele pode fugir. Se a pessoa fica lá batendo, tentando desenroscar no negócio, ou pior ainda, puxa, 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 o negócio vem que nem uma flecha aqui, com a garateia direto na cara da pessoa. Então, toma muito cuidado com isso. E por isso que você tem que treinar seu arremesso de precisão, para cair sempre um pouco depois da estrutura, e passar do lado ali, geralmente um meia-água, que vai afundar, e o peixe vai estar ali, olhar para o lado e falar, caramba, ó o otário aqui, e mandar bala nele. E você vai ver nesse vídeo que, para variar, um dos peixes muito bacanas que entrou na pesca de oportunidade foi um peixe muito esportivo, muito legal, um peixe que todo mundo quer. E, obviamente, eu peguei ele nessa skin aqui, para quem acompanha o canal sabe de quem eu estou falando, a boa e velha Flash Boost. Pô, Yama, só fala da Flash Boost, mas, meu, essa isca está dando muito resultado. Olha como ela brilha aqui, é sensacional. Ela brilha, ela pega peixe para caramba, pega peixe pequeno, médio, grande, pega tudo, chama atenção para caramba, e os peixes ficam doidos quando jogam em cima. E se você tem interesse nessa Flash Boost, tem um vídeo que eu estou sorteando ela, com a meta de likes, e também, se você quiser ir direto, entra aqui na página que eu coloco os meus favoritos do AliExpress, para eu entrar lá e encontrar rápido, ao invés de ficar buscando por nome aleatório e tal, eu já tenho os fornecedores que funcionaram para mim, clico e entro. Então, também eu coloco lá para divulgar para todo mundo que já quer ir lá e comprar. Essa isca é muito em conta, ela sai muito mais barato do que uma isca japonesa, e ela funciona bem para caramba. Inclusive, o inscrito me perguntou se eu já troquei as garateias, e a resposta é não. Já peguei muito peixe grande, e até hoje não abriu nem quebrou garateia. Então, eu tenho que testar um peixe maior ainda, para ver, uma hora que vai abrir, para ver se eu preciso realmente trocar a garateia. Mas, por enquanto, a original representou para caramba, não precisei trocar até agora. Então, garante a sua Flash Boost, pelo menos umas duas na caixa. Para quem acompanha o canal sabe, que eu gosto daquela rosa, e dessa aqui de cabeça vermelha. Muito boa para sororoca, muito boa para dourado, e também para outros peixes secretos. Principalmente, quando você vê cardume de peixe menor, nossa, joga em cima isso aqui, você vai pegar uma atrás do outro, mas é uma atrás do outro mesmo. Inclusive, se você não viu nenhum vídeo da Flash Boost, eu vou deixar algumas sugestões no final desse vídeo, para você dar uma olhada como essa isca é assassina, e ela deveria até ser proibida, de tanto peixe que ela pega. Olha o nascer do sol, pessoal. Lindo demais. Obrigado, natureza. Bom prestágio para um bom dia de pesca. Boa pesca a todos, vamos dar uma olhada na barra. O peixe que é o fio bom? Oi! Caramba! Cuidado! Cuidado! Cuidado, rapaz! Por isso que estava dando linha, rapaz. Essa é a garra? É! Essa é a garra, hein? Nossa senhora! Que monitora! Olha essa porca ali. Essa é a criada. Essa dá mais de quilo, né? Tá. Tá. Olha essa porca ali. Tem parcela aqui embaixo? Ainda bem que soltou Bateu aí? É, como é que está no... A tarapagueira? Não, está no... Vigüista? Não sei ainda, tem uma sombrinha ali É ela mesmo, né? Folhete, velho Folhete Pega na linha aqui, por favor, André Pode puxar? Vai Não fuja Aeee Eita, o que é aquilo? Cação, né? Cação não É? É Tomou por causa do minho ali, ó Vamos Pegar esses bichos aí Não é dourado não? Não, está em cima da madeirinha lá, ó Está em cima da madeirinha É, então eu vi Eu vi um peixe diferente ali Ah, longe pra caramba Ele vem, né? Se eu trabalhar direitinho Ele sai de lá Vai, né? Chegar mais perto não dá? Espanta? Pegou já Ah, pegou? Não, está lá ainda Olha lá, ó Está comendo Deixa eu levar lá em cima Não, é só virar É só virar, não precisa levar em cima Aí Pouca coisa, tá bom Aí Aeee Aí, ó Viu? Viu? Olha lá, olha lá Aeee Está parecendo um chovão, né? Bateu É Está parecendo um chovão, né? Eu vi a barriga a pé Aham Acho que era É Caralho Ixi Não deixa, rapaz Tira o peixe, meu Vai, meu Filho Ai Ui 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 Cuidado para não jogar muito em cima Que ainda tem lá Cara pau também, né? Ó, se for, tá ótimo desse tamanho Olha lá Olhete Olhete? É Puta, olhete batendo em cima da coisa lá, rapaz Olhete mesmo, rapaz Eita, cadê a rede? Eita, cadê? Olha aí Eita, cadê? Eita, cadê? Eita, cadê? Vai Deixa eu entrar o lixo Ah, tá aqui, tá bom É Deixa eu entrar o lixo Aqui tá bom, aqui tá bom E aí então eu vi também alguma coisa eu tinha visto um rebojozinho e aí é dourado mesmo e aí e aí e aí Desceu? Desceu? Desceu. Picha lá de novo alguém. Pega nessa casa. Ae, coisa linda. Olha lá, manchão ali embaixo d'água, pessoal. Pleno inverno, pegando um douradinho. Caramba, o bicho tá mexendo pra caramba. Monstro, hein? Ae, coisa linda. Ae, coisa linda. Não. Pior que não tem bicheiro aqui, né? Ae, coisa linda. Ae, coisa linda. Ae, coisa linda. Cadê o fogo dele atrás? Filo da puta, não gasta ele de raro? Lindo, dourado! Gigante! Tem bicheiro? Passaguá, velho! Nossa senhora! Pega pelo rabo! Espera aí que... Agora você viu que o cara paga 200 caras na tua bica. Vai pelar pela... 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 Pela sopa? Ah, acho que tem. Espera aí que você tá sem posição aí, né? Dá pra ele dar fácil, né? Olha, ó. Essa vara aqui? É, pega essa vara aí. Tá causando aqui. Espera aí. Tira a caixa daí, ó. Espera aí que eu vou... Vou entrar e roscar aqui. Tá mudando de cor. É, então. Agora... Tá verdeado. Tava azul. Depois ficou... Agora tá amarelo, ó. Lindo demais. Tá mudando de coroas. Tô. 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 Ele vai dar a volta. oi 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 olha aí se ele tá conseguindo fazer esse negócio ó agora ficou azul. Vai, agora, hein? Ai, caramba. Opa, botar ali dentro da água pra dar a volta de novo aqui. Aí, agora, hein? Direto na caçapa. Uh, achei que tinha entrado. Por baixo, vai de novo. Vou dar a volta aqui. Vai na caçapa. Aê, caçapou. Boa, olha aí, bichão. Boa. Em junho. Em junho, monstrão, galera. Aqui, ó. E aí, o que você achou do vídeo, hein? Até coloquei o replay de uma pesca de oportunidade que saiu um dourado animal pra essa pesca de visual. Viu o saco de lixo ali boiando, jogou perto, pinchou, pum, pegou, se divertiu, peixão na mão, foto do troféu. Então, fica atento e pede pro seu piloteiro também, na hora que passar perto dessas estruturas, pra ele já dar uma encostadinha ali, não ir em cima. Fica ali a uns 15, 20 metros. E aí, todo mundo fica pinchando do lado pra ver se alguém engata um troféu. Geralmente, tem. Pra alguém na embarcação tá lá com o polarizado, vai, às vezes, avistar o peixe já embaixo da estrutura, sem ter que chegar muito perto também. E você viu que tem esse olhete bacana e que bote legal. Então, isso acontece muito nas minhas pescas. Pras pessoas que pescam comigo, sabe que eu, geralmente, começo com um pincho, dou umas pinchadinhas aqui, umas ali. Se não rolou, já encosto, vou lá pro gig. Poim, 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 poim. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa, eu falo, bom, deixa eu deixar o gig aqui, jogo mais um pouco, deixo do lado. A minha vara de plug, ela sempre tá perto ali em algum lugar, pra eu poder pegar ela e lançar se eu ver uma oportunidade. E finalmente, eu consegui gravar pra vocês isso que eu fiz, de conseguir ver uma fritadeira, jogar em cima e engatar o peixe. E você viu que eu não acertei de primeira, nem aquela do dourado e nem essa aqui. Na primeira, eu dou uma calibrada ali e na segunda, geralmente, eu consigo acertar um ponto melhor pra isca passar do lado e, bum, peixe mandar bala nela. E você gosta desse tipo de ensinamento? Toda semana tem vídeo novo no canal. E se pra você, você quer aprender muito mais rápido e subir o seu nível de pescaria? Então, você tem a oportunidade de participar da mentoria do canal. Quer saber? Deixar comigo. Direto comigo. Lama seu mentor de pesca. Onde a gente vai fazer pesca ao vivo e aulas teóricas. Depois, você vai pescar pra colocar tudo em prática, o que você aprendeu. Todos os mentorados que participaram, gostaram muito do curso e espero você também pra fazer essas aulas ao vivo comigo e também a pesca ao vivo comigo pra aparecer em bastantes vídeos. Pra quem acompanha o canal, viu o tanto de vídeo que o Ale, um dos mentorados que participou com a gente, já pescou comigo e apareceu em vários vídeos, porque esse dia foi pegadeira. A gente pegou um monte de tipo de peixe, quase todas as espécies de peixe que geralmente aparecem e deu caldo pra vídeo pra caramba pra postar aqui mais teoria de pesca. Então, se você tem interesse, é importante falar que cada grupo de mentoria só tem quatro vagas. Então, eu sempre priorizo as pessoas que já compram um curso do canal Quero Saber Deixar Comigo de Pesca ou pras pessoas que fazem a pré-reserva. E dessas quatro vagas, sempre são priorizadas essas pessoas. Então, já coloca a sua pré-reserva pra próxima turma dos mentorados do Yama, seu mentor de pesca. E é isso. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, desse conteúdo. Deixe o like, porque isso é muito importante pro YouTube começar a promover mais o canal, porque o número de inscritos tá caindo muito e eu preciso da ajuda de vocês com o like pra que o canal seja divulgado e aí o Yama começa a postar mais coisa, começa a investir mais no canal, começa a fazer viagem pra pescar, pra postar pra vocês e aí cada vez a gente vai ter conteúdo mais premium e com ensinamentos mais supremos. E aí, pra você que não é inscrito ainda e agora o nosso canal se tornou digno da sua inscrição, lembra? Toda semana ensinamento novo. Então, que tal se inscrever agora? Clica aqui na marca d'água, se inscreva e venha fazer parte dos pescadores do Quer Saber? Deixa Comigo!